Deixa eu conversar agora ao vivo com a minha querida Rosana, que ela já vem chegando ao vivo, né, direto lá do estúdio da Rádio CBN, da redação da Rádio CBN em Campo Grande, que faz parte aí do grupo RCN de Comunicação, porque é uma ação do Ministério da Agricultura, pretende reduzir o preço do pescado, isso é uma boa notícia. Mas, Rosana, como que vai funcionar essa redução do valor do pescado e como vai chegar isso para o consumidor? Bom dia. Bom dia, Rúlio. Bom dia aos nossos espectadores aí. Vai funcionar da seguinte maneira. O governo do estado, juntamente com o Mapa, ele fez ações que prevêem redução do preço do pescado nos supermercados e peixarias, pelo menos aqui em Campo Grande. Mas a ação, ela está acontecendo em todo o estado, Rúlio. E a previsão é que as vendas aumentem até 32% aqui em Campo Grande. Você sabe bem, a gente tem acompanhado e conversado sobre a alta das proteínas. A carne bovina, por exemplo, somente nesse ano, ela aumentou mais de 40%. Então, nesse momento, nesse período aí com esse feriadão, a Secretaria de Agricultura do Ministério da Agricultura vem com essa promoção e que deve ir, Rúlio, até o dia 15 de setembro. Bom, minha querida Rosana, então, logicamente, notícia boa, né? Mas com um prazo determinado, né? Quem sabe, a gente pode fazer um ensopado aí no feriado? Como que é? Volta o retorno dela aqui para mim, por favor, pessoal, que eu estou ouvindo a Rosana. Um ensopado. Ah, fazer um... Nossa Senhora. Ô, Rosana, é o seguinte, você é boa de cozinha, assim, você manja? Eu adoro cozinhar, Rúlio. Sério? Quando que eu vou poder ir na sua casa, então, fila uma boia? Isso, vamos fazer um ensopado. Meu marido, ele é cuiabano, então a gente faz a tal da mujica de pintado. Ô, rapaz do céu, bom demais, hein? É um ensopado. Que delícia. Ó, minha querida, muito obrigado. Gosto muito de bater um papo com você, de conversar com você, porque, às vezes, a notícia não é tão boa, às vezes é, né? Mas você consegue trazer de uma forma leve, de uma forma descontraída, solto, que o povo entende. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo de altura? Não, eu adoro altura. Sério? Ah, você é radical, então? Eu sou radical, eu gosto. Olha só, hein? Gosto de altura, já fiz rapel, tenho uma vontade de saltar de paraquedas, sabe? Isso que eu não fiz ainda, né? Bunny jump, essas coisas todas eu tenho vontade. Mas o rapel eu já fiz, aí eu não tenho medo de altura. Olha só, hein? Fomos surpreendidos. Eu também gosto muito. Vou falar para você, já fiz bun jump, já fiz rapel, algumas... Eu gosto bastante, né? Só que agora a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando mais medroso. Tem que tomar mais cuidado, né? Que já começa naquela época do condor, né? Condor na junta, condor na espécie. Exatamente, exatamente. Você é meu querido, um abraço para você. Um abraço, Rúdio, um abraço para os nossos telespectadores aí, até amanhã. Valeu, valeu.